Olá amigos, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo, este no Morumbi. Neste momento estamos na Avenida Francisco Morado, rumo à Avenida Morumbi. E aí Vamos lá. Aqui para a direita e esquerda, Avenida Francisco Morato. E aqui, amigos, vem o início da Avenida Morumbi. Amigos, estamos iniciando este vídeo. Nele, vamos fazer o trajeto em toda a Avenida Morumbi. E aqui é seu início, no cruzamento com a Avenida Francisco Morato. E vamos seguir. Pessoal, gostaria que vocês se inscrevessem em nosso canal. Ativem o sininho das notificações. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos. Ficamos agradecidos e você estará incentivando na continuidade deste projeto. Cruzamos com a Avenida dos Maldestinos. A Avenida dos Maldestinos. Cruzamos com a José Mello. Praça Coronel Bonfim. Não há tanto, no dia. Ficou alimentar hasard que envolvamos o trigo. A Avenida dos Maldestinos. A Avenida dos Maldestinos. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E continuamos na Avenida Morumbi. Vou a Mario Freire para a direita. Vamos lá. 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 aqui é a ponte Morumbi aqui do lado direito o Shopping Marketing Placing aqui do nosso lado direito o Shopping Marketing Placing, governo Direito o Shopping Morumbi E aqui pessoal estamos na Avenida Roque Petroni Na frente do Shopping Morumbi Velourco Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos voltar a pegar a Avenida Morumbi, aqui já no grupo, já sentido Avenida Santa Marta. Estamos na rua Jaceru. Vamos lá. Vamos entrar aqui à direita. Que já é a Avenida Morumbi. A sua continuação. Só que agora nós estamos sentindo a Avenida Santo Amaro, que é o seu final. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na Avenida Morumbi, na sua parte final. Cruzamos aqui com a Pascual Paz. Vamos lá. Aqui para a direita é a Rua Portugal em seu final. Desculpa, para a esquerda. Rua Coronel Conrado para a direita. E aqui, amigos, é exatamente o final da Avenida Morumbi, no bairro do Brooklyn. Aqui estamos cruzando com a Avenida Santa Maro e a continuação da Avenida Morumbi passa para ser Rua Avenida Joaquim Nabuco. Entramos aqui na Avenida Santa Maro. Amigos, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se possível, inscreva-se em nosso canal. Ativem o sininho das notificações. Compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.